Salve meus javas bugados, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Xiribug E hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais um videozinho aí, meus queridos, de Yu-Gi-Oh! Dual Link Só que dessa vez a gente vai trazer aí as novidades que chegaram aí no game, exatamente Então a gente vai mostrar pra vocês todas as novidades que a Konami soltou lá no game pra gente E mostrar detalhadamente os cards que vão vir aí e os eventos que vão vir aí E os personagens novos também que estão chegando, beleza? Então sem mais enrolação, meus queridos, deixa o like aí se você gostou do vídeo Se inscreve no canal, compartilha com algum amigo e bora lá pro vídeo Então, meus filhos, estamos aqui com o jogo aberto aqui Vou mostrar aqui, abrir aqui, mostrar as novidades pra vocês e dizer direitinho aqui o que tá chegando aqui no Dual Link, tá? Primeira coisa que vai chegar aí, tá? Ignora o Pac-Pac que essa obra com martelo vai ser infinita, beleza? Vai ser o Circuito de Missões e Andamento, tá? Que vai ser um evento aí que você vai completar as missões Pra dar voltas no Circuito, deve ser aquela que toda vez que você enfrenta o duelista Fica girando, né? Aquela voltinha com a motinha lá E um dos cards que vai dar lá vai ser a Cavaleiro da Rosa do Crepúsculo, tá? Vou colocar aí na tela pra vocês sempre que eu falar alguma carta, tá? E vou ler o efeito dela pra vocês, então vamos lá A Cavaleiro da Rosa do Crepúsculo é aquela carta que é da Akiza, né? Que ela usa até no anime pra fazer os combos, pra fazer o Black Rose Vamos lá pro efeito dela Seu oponente não pode escolher monstros do tipo planta como alvo de ataque Quando este card for invocado por equação normal Você pode invocar por equação especial um monstro tipo planta de nível 4 ao menos sua mão Então sempre que você invoca ela, você pode descer outro planta especial e já fazer o Black Rose, né? No caso, como no Dual Link já tem aquela plantinha nível 3, né? Que eu até esqueci o nome dela Com ela, né? Você já pode descer e já fazer o Black Rose Até que ajuda bastante o deck planta aí, né? E é bem interessante essa carta Demorou pra chegar, né? Eu acho que essa carta devia ter chegado como level up da Akiza, né? Então, esquisito tá chegando agora, tá? Mas, outra coisa aqui Que é que o início de Março vai ter o Grande Prêmio Duelos Turbinados Se eu não me engano, é aqueles duelos que é um PVE Você fala só de PVP? Não me recordo agora Mas que vai ter a galera duelando ali, né? E aí vai dar duas cartas de prêmio No caso, vai dar a UR, o Rei Tomate E a SR, Tomatriosca No caso, o Rei Tomate Vai tá aí na tela pra vocês também Ele é um XYZ No caso, um Exceed, né? Pra fazer ele, você tem que ter dois monstros De nível 3 planta, beleza? E vamos lá pro efeito dele Uma vez por turno, você pode separar uma matéria Exceed Descartes Então, o ataque Descartes Tornando o dobro do ataque original Até o próximo final do turno do seu oponente Então, ele vai dobrar o ataque dele, né? Como o ataque dele já é altinho Acho que, se eu não me engano, vai pra 3.200, né? Vou dobrar o ataque dele aí, né? E a outra carta aqui é a Tomatriosca, né? Que, quando eu procurei na internet Estava Tomato em Tomato Mas eu acho que eles optaram por usar esse outro nome aí dele Que também é meio que um combo pra você juntar com esse Exceed Pra tá fazendo ele Que, vamos lá pro efeito dele Ele é um monstro normal, tá? É... normal não Normal com efeito, que eu digo, né? É o efeito dele Quando este card é normal sumon Você pode invocar esse pessoal sumon Outro dele Do seu amão Ou deck Então, você invoca ele E vai trazer outro Tomate dele E aí pode fazer Como ele é nível 3 Você pode estar fazendo aí o Exceed, beleza? Exceto Exceeds do tipo planta Então, você só pode usar ele pra fazer Monstros do tipo planta Então, bom que já comba aí Com o Rei do Tomate aí, beleza? Vamos lá pra outra coisa aqui Meados de Março Bingo do Missões de Guia de Execução No caso, o Bingo aqui Vai estar dando aqui O número 44 O Pegasus Celeste Beleza Bom que o Pegasus Celeste É um Exceed também Que eu acho que até Igual a Tatiana comentou Tava vindo vários Exceeds aí Aos poucos aí Alguns com efeitos interessantes Outros mais ou menos Mas esse até que é divertido Mas vamos lá pro efeito dele Né? Uma vez por turno Você pode associar Uma matéria deste card Depois escolha um monstro Que eu faço pra cima Se o seu oponente controla Destrua A não ser que o seu oponente Pague mil para negar seu efeito Então, você pode destruir O monstro do oponente Mas se o seu oponente Não quiser que destrua Ele vai pagar mil pontos de vida Então, o oponente pode escolher Negar o seu efeito Mas aí, mil pontos de vida Eu não sei se na verdade Como o Dual Lynx Ele tá cortando pela metade Né? O dano Não sei se ele vai vir cheio Ou vai vir só metade Né? Que no caso seria 500 de PV Que o oponente pagaria Só quando a carta chegar Pra gente realmente ver O texto dela Se realmente Ela tá cortada pela metade Ou não o dano Beleza? Próxima carta aqui Opa, perdão Próxima carta, ó Nos meados de março Um novo personagem aparecerá Ganhe duelo Para obter um novo card O Air Labirinto do Clash Ou o S.R. Vulcã Aliado de Enex No caso, o novo personagem Que tá chegando aí É o primo É primo, né? Eu não sei como é que Ele chama aí Mas é aquele cara do Iliaster lá Do 5Ds Da saga 5Ds Que é meio que o vilão Não vou dar spoiler Do aninho pra vocês Mas é o vilão lá E provavelmente ele vai aparecer Nas ruas A gente vai enfrentar ele E ele vai ter Esses cards aqui Como drop Que é o labirinto De Klein E o Vull Que é o R E S.R. Vulcão Aliado de Enex Tá? Vamos lá pro efeito De cada um O do labirinto é o seguinte Ele é uma trap Tá? Ative apenas Quando o monstro Seu oponente declara o ataque Nega o ataque E troca o ataque Ter fez o original Daquele monstro Até a fase final Do próximo turno É uma trap aí Diferente Eu nunca havia feito Dela assim Mas E também tá chegando aí O Aliado de Enex Também Que é um monstro E beleza Acho que no anime Ele não usa essa carta Mas pode ser que eles Queiram colocar Esse personagem Com estes cards aí Vamos lá pro efeito dele Que é uma vez por turno Você pode enviar Um monstro Gen X de fogo Com face pra cima Que você controla Para o cemitério Escolha o monstro Com face pra cima Que seu oponente controla Destrua e causa o dano No seu oponente Igual ao nível do monstro Destruído vezes 400 Não sei também Se esse efeito aí Eles vão cortar pela metade Que seria vezes 200 Mas tá aí Outro Gen X aí Que vai vir pro jogo Com um drop Desse personagem Que é o primo Beleza Vamos lá Continuando aqui Meados de março A pesquisa de missão Do Duel Links Trabalho com outros jogadores Pra completar as missões De pesquisa E obtenho recompensas Aqui no novo card de série Que é o mago alquimista Não sei se é mago ou maga Porque quando eu fui pesquisar Também lá tá escrito Maga alquimista É um Xyz Tá o XYZ aí Que pra fazer Ele tem que ser Três monstros Tipo mago De nível 4 Beleza Eu não sei se tem No Duel Links Algum monstro Mago Vários monstros Que vai spawnando Outros aí Pra tá fazendo ele Mas vamos lá Pro efeito Dele ou dela Este card Ganha 200 de ataque Pra cada card De mágica No seu cemitério Uma vez por tudo Durante a sua fase final Você pode associar Uma Terex City Deste card Deixe card Enviar um card De sua mão Para o cemitério E escolha um card De mágica Do seu deck E depois Baixo Em sua zona De mágica Armadilha Então você vai Tirar a unidade dele Pegar uma mágica Do seu deck E botar a virada Pra baixo O ideal Como é no final Do turno Seja uma carta rápida Porque se for uma carta Normal Você pode beitar Não sei se vai Ser revelada A carta Antes de ser setada Ou se ela só vai ser setada Sem o oponente Eu não sei como vai funcionar O efeito dela No Duel Links Beleza? Mas esse é o efeito dela Bem esquisitinho Pra ser bem sincero Não sei Que combo Que daria pra fazer Com ela aí Eu penso em vários Mas eu não sei Se tem todos os cards No Duel Links Que dá pra fazer Esses combos aí Beleza? Continuando aqui Depois das pesquisas aqui No final de março O Aigami Ele vai pro portão Meus queridos Então como ele tá Indo pro portão Então provavelmente Não vai ter mais eventos Dele aí Aqueles Eventos de drop dele Batendo no bichão lá Aquele bichão gigante Dando um monte de dano lá Aqueles duelos cúbicos Que a gente fazia Então não vai ter Então o Aigami Vai ser adicionado ao portão Aí no fim de março Tá? Além disso Vamos lá pra outras coisas Interessantes Essa aqui é uma Das que eu mais gostei Que é O fim de março Obtém um novo Dorista Lendário Obtém um certo personagem E aqui embaixo Tá dizendo que Rola em os dados Provavelmente Não Com toda certeza Porque como essa frase É dele É o Duke Devlin Se eu não me engano Eu até pesquisei E a galerinha falou Que parece que ele já tava No jogo Mas nunca lançaram ele Então finalmente Vai ter aí o Duke Devlin Aí no Duel Links É um personagem do DM Finalmente eles vão voltar Aí com personagens Novos do DM Ainda mais o Duke Devlin É um personagem muito divertido Pelo menos Ele só tem destaque Infelizmente Nos feelers Mas é um personagem Até que divertido Da hora Fica bem legal No anime E mais um personagem Do DM Ainda mais a galera Que tem a nostalgia Desses personagens Vai curtir demais Eu particularmente Gostei muito disso Tá Vamos lá Outra coisa também Missão de duelo Avance duelando Pela Masmã Para obter recompensa Com card SR A Grande Torre E o Livro Magia e Gemas Creio eu Que essa torre Deve ser Não sei se é aquela Dos dados Que teve anteriormente Como evento do DM Há muitos tempos atrás Que se eu não me engano Era evento do Tristan E teve também do Bakura Não sei se vai ser Da mesma forma Mas vai dar aqui O Grande Torre de Livro de Magia Que é uma carta mágica De Spell Book Beleza Vamos ler o efeito dela Aqui pra vocês Uma vez por tudo Durante a fase de apoio Se você tiver um monstro Tipo Mago No seu lado do campo Ou no seu cemitério Você pode colocar No fundo do seu deck Um card de magia Livro de magia Depois compra uma card Quando este card Em sua posse For destruído Por um card Do seu oponente Enviado para o cemitério Você pode invocar Porque a sua especial O monstro tipo Mago De sua mão Ou o deck Cujo nível Seja menor Igual ao número De cards De magia Livro Do seu cemitério Então isso aí É uma carta mágica Mais uma de Spell Book Que vai estar chegando aí Pra galerinha que gosta Deve ser nesse eventozinho Não sei se o Duke Devin vai vir junto Com um evento Tipo fazer um evento Pra liberar ele Ou ele vai ser liberado De uma outra forma Creio eu que seja Um eventinho aí Tipo dos dados Lá antigamente Igual teve antigamente Que vai dar Liberar E ainda vai liberar Essa carta ISR Que é o grande toro Do livro de magia Outra coisa também Vai ter melhoria Na tela de duelo Planejamos fazer mudança Na tela Duelo e X Além dos eventos Mencionados acima Então por enquanto São essas as atualizações Que vão ter No Duel Links Até o final de março Muitas novidades Muito legais Pelo menos um personagem Novo aí do DM Algumas cartas Interessantes aí Mas por enquanto é isso Bem meus queridos Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Ok Lembrando todo mundo Meus queridos Deixa o like Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza Balanga o sininho Aqui embaixo Para não perder Nenhuma novidade E nenhum vídeo Que eu postar no canal Venham as novidades Bem divertidas No Duel Links Espero que No fim de março A gente mostre Para vocês Tudo divertido E mostre os eventos Como fazer eles Também Caso vocês queiram Também Beleza Deixa aí nos comentários Caso vocês queiram Beleza Então vou ficando por aqui Meus queridos É isso aí Valeu Boa Boa